E o Brasil terminou os Jogos Parapan-Americanos na liderança do quadro de medalhas. O último dia de competição foi no domingo em Guadalajara, no México. No total foram conquistadas 197 medalhas, 81 ouros, 61 a pratas e 55 bronzes. Os Estados Unidos ficaram em segundo e o México em terceiro. Há quatro anos, nos Jogos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro, o Brasil também ficou em primeiro lugar. Além das medalhas, o Brasil já garantiu 104 vagas nas próximas Paralimpíadas, em Londres, no ano que vem.